Olá pessoas, aqui é Tânia Tumuto, estou muito emocionada hoje pela primeira vez aqui na cidade de Arco Verde, em Pernambuco. Aqui nós somos VIPs, viemos do interior de Pernambuco. Está eu e quem mais está aqui, querida? Vamos ver rapidamente que ela está se aprontando ainda. Veja que luxo, dá um oi nifoldom aqui para a galera do Facebook e do Orkut. As vedetas não usam, não vai fiar. É babado, querida. Vocês vão ver agora as imagens do que foi a Light Night. Beijo. Tânia Tumuto. Tânia Tumuto. Tânia Tumuto. Tania Tumutu